E aí você trouxe também algumas participações. A Alessandra Leão, o Seumar, a Naozete. Eu queria que você falasse um pouco da participação desses artistas no seu álbum. Selmar e a Alessandra Leão são amigas, companheiras, queridas. Com as duas eu tenho um show junto, um show compartilhado. Não é um show que eu acompanho elas, mas que a gente divide. Lívia Matos, Selmar, Selmar Lívia Matos, Alessandra Leão e Lívia Matos. Que a gente tem com a Leão um trabalho de duo, com o Selmar um trabalho com a banda. Que a gente já fez esse show junto. Então a gente já tem uma troca musical há um tempo, e uma amizade muito grande. E esse desejo de estar junto no mundo, de estar lidando com esse existir diariamente. De estar se falando sobre isso. E aí, no meio disso, a gente fez essa música chamada Amor Meu Bem. Elas participam da música que elas fizeram junto comigo. Então é muito gostoso, é uma celebração da amizade. E é muito interessante o processo também, porque eu comecei a fazer a letra. Selmar começou a musicar, e ela tinha feito uma coisa meio short. E eu levei para um lugar, eu empinei muito a música. Na hora que ela olhou, ela, que é isso? Pra onde é que foi? Ela já não reconhecia e gostou disso também. Então as duas topando muito, assim, as minhas viagens. Aí ela entrou na terceira mão da história. E a gente fez essa composição junto e foi muito gostoso. Então essa faixa é uma celebração que ainda ganha a participação de uma terceira pessoa, que é a Irene Atienza, uma espanhola que já morou um tempo aqui no Brasil, que tem aquela voz maravilhosa, assim, que lembra esse time do meu Coco Flamenco, assim, que ela entra numa hora de loucura da música, assim, lá atrás. É uma participação que está em outra dimensão ali, né? Não está na cara, mas está ali na viagem junto com a gente, assim. Então eu não economizei em trazer pra junto, assim, todo mundo que eu gostaria mesmo. Sem ficar pensando, ah, mas é melhor, não sei o que, mas não, é tipo assim, é quem tem a ver mesmo, quem está relacionado com isso, quem está comigo agora. Porque de alguma forma esse disco é um grito de existência, assim, ó, sobrevivemos, estamos aqui, vamos nessa, vamos pegar na mão, vamos juntos, cara. E essa faixa que você está falando especificamente, é a hora do disco que a gente ouve que você fala, nossa, aí você já é surpreendido de novo, né? Total, total. É uma música que fala de quando o amor acaba, né? Então, assim, na pandemia mesmo, né? Quanta coisa catalisou nos corações, né? Nesse Brasil todo, porque quem era pra juntar, juntou. Quem era pra separar, separou. Então acho que é uma música que comunicou pra muita gente nesse lugar também, né? De quando o amor acaba, de quando seca, né? O que você faz com isso. E pra isso é isso, a gente usou várias camadas de sanfona distorcidas, usando, passando processadas por pedais. Coisa que você ouve, você nem imagina que é sanfona, e é sanfona, assim. Foi junto com a produção de Paulinho Sartori, que foi um parceiraço desse disco maravilhoso. Continuando as participações, aí a gente tem essa vinheta que eu já falei do Coração Músculo, que tem Mumbana, do Guiné-Bissau. Fagar. Fagar é uma música que é parceria minha com Yasmin Elbaramaui, que é uma egípcia. Ela toca Ud, né, o Ala Ud, e ela é uma... A gente tem algumas músicas juntas, a gente fez uma referência juntas. Eu vou te falar, eu dei um truque. Eu falei, fale das participações, porque eu não saberia falar esses nomes. Eu queria que você repetisse o nome dela. Fagar. 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 Ela me disse que, em árabe, significa, tipo, imprevisível, algo como se fosse, assim, imprevisível. Eu brinco no show, eu falo, não sei se ela tá me trolando, se é verdade, né? Eu não botei o Google pra ver. Mas a música tem isso, a música lá, foi a primeira composição que a gente fez junto. Foi muito fluido o nosso processo, assim, a gente junto fazendo, né? Fazia uma parte, ela fazia outra, a gente tocando e foi emendando partes que você olha... Quem ouve pode imaginar que aquilo foi pensado e raciocinado pra ser diferente, assim, ela tem uma estrutura um pouco de suíte, assim, ela vai por vários lugares, assim, e lugares não também comuns, assim, e a gente ficou muito feliz com isso, assim, muito feliz com essa composição e a gente começou a fazer mais, tem uma ideia de um trio que é junto com a colombiana, a gente nunca conseguiu reunir de novo as três, eu já encontrei com a colombiana e com ela. Fui lá no Egito, depois eu vou falar da outra faixa que tem a ver com essa mistura do Brasil com o Egito, né, que eu sou da Bahia. Maravilhosa. A Refi Elchan. Maravilhosa. Mas é isso, essa música conta com a participação de Yasmin, que é essa minha parceira de composição. A próxima faixa é Galego, que é uma música em homenagem a Hermeta Pascual, e eu tive a alegria de ter com participação Carlos Malta, que arrasou muito e fez, inclusive, uma vinheta dela, Galego, assim, ele foi uma gravação aprendizado, assim, escola, muito incrível. Teve participação também no coro de Odete de Pilar, que é uma coquista da Paraíba, que ela entra lá no coro, faz só uma junta, é uma farra. Esse é um lugar, talvez, das faixas todas do disco, que você fala, ah, tá, é um forró, né, tipo, você reconhece o que é. E eu queria muito ter esse lugar, que ao mesmo tempo é um forró a altos empenos, né, em homenagem a Hermeto, que é esse lugar da alegria, que tem muito no Vinha da Ída, mas é essa alegria que, digamos, não é um pressuposto, é uma alegria que ela vem de um lugar de resistência. Eu brinco muito, que pra mim foi muito uma imagem presente no processo do disco, daquela sambambaia que nasce no meio do cimento, sabe? Aquelas flores, assim, aquelas folhas, sobretudo, que vão nascendo, quebrando, rompendo o concreto, assim, e falando, ó, vamos, tamo aqui, tá? A gente pode botar aqui por cima, mas a gente tá aqui. E essa faixa, a coisa da homenagem a Hermeto tem muito a ver com esse pensamento de uma, como pensar o mundo diferente, como pensar a música diferente. Acho que a Hermeto propõe uma outra forma de pensar, e isso inspira muito, por isso tem muito a ver com o disco, essa presença dele aí, mesmo que seja isso uma música, é uma homenagem a ele. Bom, aproveitando que a Lívia Matos fez uma homenagem ao Hermeto Pasqual, a gente também vai homenageá-lo por aqui. A gente resgatou um trechinho do programa Ensaio, em que ele fala do processo criativo de suas composições e de Luiz Gonzaga. Lá tem aquele negócio, é gramofone o nome? Gramofone. Gramofone na feira, o cara, o cara, o cara levava um na feira e cobrava pra rodar, cada vez ele cobrava um negocinho pra rodar os negócios, pra rodar um disco do Luiz Gonzaga, né? Então, é, não dava tempo nem de decorar a música toda, entende? Mas, é, foi bom pra mim, porque eu decorei, eu imaginava as coisas e eu me apoiei muito na roça, nos passarinhos, nos sapos, né? Nas coisas, nos índios, né? Eu me apoiei muito nisso e foi bom essa riqueza pra mim, pra minha criatividade, pra minha música que eu faço hoje, que eu chamo de música universal, foi muito importante pra mim e pro mundo. Depois, o que que a gente tem? Tuk Tuk. Tuk Tuk é a música que é a outra mistura do Brasil com o Egito, que foi quando eu tava em Cairo, eu fiquei muito impressionada com o trânsito do Egito, assim, como você acha que São Paulo tá ruim? Meu Deus, não tem, assim, não tem regra, meu amigo. Eu achava que ia morrer a todo momento, assim. No meio daquela loucura tem aqueles carrinhos pequenininhos, né? Que são esses tuk tuk, parecem umas motos cobertas, assim, né? E eles ficavam eu costurando sereleps ali, o trânsito, né? No meio daquele caos, eu assino o carro e eles passando, assim, né? Parecendo felizes, assim, no meio do trânsito. Gente, que loucura! Eu fiquei muito motivada por essa angústia, assim. E aí eu fiz essa música que conta com a participação de Armandinho Macedo. E aí